Pagar uma conta, navegar na internet, utilizar o GPS. Tudo o que nós fazemos gera dados. Emitimos e enviamos milhares de informações diariamente. E o conhecimento desses hábitos pode ser decisivo na hora de elaborar estratégias bem-sucedidas para os negócios. E nós viemos até Florianópolis acompanhar o segundo Data Driven Business para saber como o Big Data tem transformado a rotina das empresas e das comunicações. Qualquer atividade que você venha a fazer no mundo, seja médico, seja engenheiro, seja seguradora, bancos, etc. Passa por Big Data. Big Data passa a ser o coração desse mecanismo para não pegar dados, mas sim gerar inteligência para as empresas. Então, acho que isso foi uma grande evolução de 2017 para 2018. Como é que o Big Data está sendo utilizado no marketing? Essa, para mim, é uma grande mudança para 2018 também. Antes focava muito em venda. Agora é o seguinte, qualquer audiência que você queira montar, isso é com quem que eu quero falar? Eu quero falar com os médicos no Brasil. O Big Data vai dizer, tem 350 mil médicos. Ah, mas eu quero falar com quem tem clínica de cardiologia. Ele vai dizer, tem esses 10 mil médicos. Onde que eles estão? Como é que você deve falar com eles? Então, essa preparação para vender, feita através do marketing, também vai ser feita em cima de plataforma Big Data. Olha, o Big Data está ainda, talvez, no início do começo, do princípio do seu potencial de utilização. Algumas empresas já estão fazendo uso do Big Data, principalmente as empresas que vendem produtos bens duráveis ou bens de alto valor. Mas o custo da informação baixou tanto que hoje é possível você usar o Big Data para falar com milhões ao mesmo tempo, de maneira individualizada e a custo permissível. Então, a grande nova entrada no mundo do Big Data será das empresas de produtos de consumo. Hoje, dá para você falar individualmente com o bebedor de cerveja ou com o usuário de produtos de higiene e limpeza. E a única forma que a gente tinha antigamente de falar com essas pessoas era, sem dúvida, através da mídia de massa. Hoje, o Big Data permite, pelo seu custo que caiu brutalmente, ser utilizado com muito mais eficiência, falando coisas diferentes para pessoas que esperam razões e motivos diferentes de compra daquele consumo. Qual é o papel da criatividade na hora de falar com esses consumidores? Criatividade continuará tão importante quanto sempre foi. Só que antes, nós tínhamos, de alguma maneira, uma só ideia espalhada por uma multiplicidade de ferramentas ou de mídias. E agora, nós temos que ter múltiplas ideias espalhadas por uma infinidade de mídias. Nós vamos precisar ser muito criativos nas relações individuais. Em nenhum momento a criatividade perdeu sua importância. Ela ficou cada vez mais aliada ao técnico e ao científico. Vejo, sim, um casamento fundamental entre a tecnologia e a criatividade. Você tem, nesse momento, claramente, empresas de tecnologia e empresas criativas. Está na hora de juntar esses dois lados, porque uma não vai viver sem a outra. É como duas pernas de um corpo que tem que caminhar juntas. Você apresentou, inclusive, premiou alguns cases que já utilizam muito bem os dados. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre eles. Isso que é interessante. É uma plataforma que a gente fala, não é uma plataforma de tecnologia, é uma plataforma de negócio. Então, você pega exemplos como o próprio Santander ali. Como é que o Santander está vendendo mais e melhor através das suas filiais, mas usando a inteligência do Big Data para qualificar os leads, qualificar quais as empresas que ele deve apresentar com a chance bem maior de vender. Você tem, em outro lado, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, fazendo recuperação de dívida ativa. Isso é, conseguindo ser mais efetiva, produzir mais, recuperar mais dívida do que recuperava antigamente sem esse tipo de plataforma. Nós temos hoje uma segmentação por pirâmide. Então, basicamente, a gente tem clientes que são a base da pirâmide que a gente chama de PIMES, que são as pequenas e médias empresas, e a gente tem as grandes contas. E a Nelwe nos ajudou a entender onde esse cliente deveria estar baseado no potencial de consumo dele. Então, foi um projeto extremamente complexo. Nós demoramos mais ou menos oito meses para conseguir refinar esse modelo, junto com a Nelwe e junto com a equipe interna, para justamente conseguir ajudar a força de vendas a equalizar aonde esse cliente deveria estar. Não dá mais para tomar uma decisão sem informação. E não é qualquer informação, mas é informação que, de fato, a gente seja rica e que a gente, de fato, consiga entender melhor o cliente. A gente utiliza a plataforma para a prospecção de novos clientes e mapeamento de novas oportunidades. As informações na mão e saber trabalhar com elas é um diferencial competitivo e o Santander sai na frente com isso. Dá para você ter privacidade nesse mundo cheio de informações por aí? Você ainda consegue manter lá? Não quero que ninguém saiba da minha vida. Toda a regulamentação nesse setor permite que você faça isso, que você não queira, que ninguém saiba nada sobre a sua vida. E por isso que, por exemplo, nós estamos vendo hoje na China, que é um exemplo típico, uma nova forma de revolução social que está ocorrendo em função do Big Data. Lá na China, 80, 90% das pessoas pagam as contas pelo celular. Cada uma delas tem o que eles chamam de credit score, se eu sou um bom pagador ou um mau pagador. Acontece que esse credit score começou a se transformar num social ranking. Ou seja, na hora em que eu compro uma fralda, meu credit score sobe porque eu sou uma pessoa que é um pai de família, um cara mais sério, mais bom cidadão. Se eu compro cartucho de videogame, baixa meu credit score. Se por acaso eu, às duas da manhã, passo meu celular para pagar um negócio num bar, baixa meu credit score. Se por acaso eu todo dia chego às oito horas da noite em casa, sobe meu credit score. Se eu corro muito de carro, baixa meu credit score. Porque eu tenho mais risco, eu assumo mais risco, sou uma pessoa que arrisca mais. Isso foi se transformando de credit score em social ranking. E hoje, se você chega no aeroporto da China, por exemplo, tem a fila dos que tem mais de 700 de credit score. E você passa a ter valores e vantagens. Baixa seu custo de seguro, você aluga carro sem fazer depósito. Então, no fundo, se você não quiser dar essa informação, está tudo bem. Mas você pode ter grandes vantagens e grandes economias, se for um bom cidadão, e habilitar esses dados para as pessoas. Portanto, eu sempre digo, nós somos doadores de órgãos quando morremos, e somos doadores de dados quando vivemos. Se você não quiser doar, está tudo bem. Você só vai perder a oportunidade. Tchau, tchau, tchau.